Dois erros que você deve imediatamente parar de cometer durante seus treinamentos. Primeiro, não coma a pausa dos seus tiros. Respeite o intervalo de um tiro para o outro e aquilo que está na sua planilha. Segundo, não pare em treino. Por mais que o treino esteja difícil e doendo, procure terminar mais leve, mas não pare. Senão o seu corpo vai acostumar e toda vez que começar a ficar difícil e doer, ele vai mandar uma mensagem a qual você vai toda vez querer parar. Segue para mais ricas. Altobele Silva, atleta olímpico.